E aí galera da Zona Leste, beleza? Hoje estamos novamente no Gendai do Shopping Itaquera provando o melhor Yakisoba, o Super Yakisoba do Gendai dá só uma olhada aqui, ó, bastante macarrão, bastante legumes e muito barulho ali embaixo por causa da feira de videogames Gendai Shopping Itaquera, tô numa super Coca-Cola também que combina com Yakisoba Galera, é só você vir aqui no Shopping Itaquera, Gendai, piso, campanela 15% de desconto, o Luciano vai te dar 15% de desconto o meu pai também, é só você mencionar 15% de desconto aqui no Gendai, beleza? Hoje vamos fazer o unboxing do Hashi, tá? Tudo que você tem que fazer é, pega um Hashi, tira ele aqui porque ele vem lacradinho questão de higiene, né? aí você tira o Hashi, tá? a minha mão já tá lavada, aí o Hashi vem é só você destacar o Hashi e já vem prontinho pra comer é o unboxing do Hashi ó, tem que ter muita habilidade, mas é só você treinar embaixo, né? embaixo fica parado e você só mexe em cima se você tiver dificuldade, é só você pedir um arrampo da dor mas ó, super yakisoba do Gendai cola aqui, fala com o Luciano, fala com o Bruno, fala com a Daniela, fala com o André fala com todo mundo 15% de desconto especial pra você que é da Zona Leste ou você que vem de outra região aqui, especialmente pra Zona Leste ó, macarrão especial quando acha que foi Marco Polo que introduziu o macarrão mas não foi foram os orientais, os chineses que inventaram o primeiro macarrão que era o lamen, tá ligado? aí ó quem gostava de Naruto quem gosta de Sailor Moon que é um desenho muito antigo vai comer bastante lá e agora a habilidade aqui no Gohan que é o arroz japonês habilidade ó dá só uma olhada ó quem é que come Gohan que é o arroz japonês de hachi então tá aí galera Shopping Meitra Itaquera Gendai do Shopping Meitra Itaquera 15% de desconto é só você mencionar aqui, viu o vídeo fala pra galera daqui 15% de desconto, tá bom? e se você quiser uma camisa igual essa aqui é só você vir na Nike aqui no segundo andar tem a Nike Store pode colar lá fala com o meu amigo Rodolfo ele vai te dar um desconto especial pra você tá bom? fala que ele é o filho do Valsir o motorista de lotação do 206 beleza? Nike Store pode comprar é baratinho galera valeu tamo junto aí Gendai Shopping Meitra Itaquera 15% beleza? até a próxima eu vou ficar aqui comendo meu super e eu souba e eu souba e eu souba